Fala, meus amores! No vídeo de hoje, o que a gente veio falar pra vocês? Como ganhar R$ 1.100 com ações hoje. Como é que você ganharia R$ 1.100 investindo em ações hoje? Por quê? Menino de ouro, Catochi, que tá aqui sempre conosco. Hoje, Catochi, o maior sonho de quem começa a investir é no futuro ter uma boa aposentadoria, não é, Catochi? Viver de renda... Em breve o quê? Virar vovô. É, virar um vovô bem, bem, como é que fala? Um vovô assim, pra frente, um vovô relax. E a gente sabe, Catochi, que hoje muitas pessoas não gostam do trabalho que estão, reclamam e ganham aí um salário mínimo, muitas vezes, que tá R$ 1.100. Então, por isso, nesse vídeo, a gente veio falar pra você o seguinte. Como é que você aí, e pensa em começar a investir agora, não é amanhã, depois, lalali, lalala, sem desculpa e sem enrolar, tá, gente? Como é que você ganharia R$ 1.100 em ações? A gente veio contar pra vocês aqui, também veio falar as empresas. Mas antes de mais nada, menino de ouro, fala pra eles darem aquele like. Deixa aí o seu like esperto pra ajudar o canal. Muito bem, menino de ouro. Ô, Catochi, eu gostei daquele bonequinho que você fez seu, viu? Comenta aí embaixo, você aí, vocês acompanham o menino de ouro, o Catochi? Vocês gostam do menino Catochi? Hashtag coloca aí embaixo, porque a gente vai decidir o final da história do Catochi. Primeira empresa de hoje é uma construtora, eu sempre falo dela, não é recomendação, tá bom, pessoal? Mas ela é uma empresa consolidada, é a Cirela. No ramo de construção, a Cirela, na minha visão, é uma das melhores, tá, gente? Foi fundada aí em 1960, vem apresentando bons resultados e a gente, antes de mais nada, trouxe alguns dados importantes pra você aí avaliar da Cirela. Coloca na tela, por favor, menino de ouro. Código de negociação da empresa CYRE3, cotação na data de hoje, uma ação custando 24,53 centavos, PL de 5,62, PVP 1,71, o ROIC de 20,53%, um ROIC bom, ROIC de 30,37%, acima de 10, a gente fala que é bom, um excelente ROIC, e pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 7,35%. Então volta pra mim, gente, Cirela pagou bons dividendos aí nos últimos 12 meses, pra mim, na minha visão aqui, bons indicadores fundamentalistas e, gente, presta muita atenção no que eu vou falar, dívida equilibrada, empresa consolidada, com lucro, inclusive, Catoche, põe na tela aí os resultados que a Cirela apresentou aí no quarto trimestre de 2020. Entre outubro e dezembro do ano passado, a companhia apresentou 2,873 bilhões em volume de lançamento. Teve aumento de 74% em relação ao trimestre anterior e de 105,6% na comparação, né, com o mesmo período de 2019. Então, pessoal, volta pra mim, a Cirela apresentando bons resultados, resultados do quarto trimestre que foram melhores do que o quarto trimestre de 2019. Porque quando a gente fala de uma empresa, é importante que você aí, meu amor, avalie não só os indicadores, mas também o resultado, o balanço das empresas, tá bom, gente? Veja o balanço que a cada três meses as empresas colocam aí pra vocês acompanharem. Agora é a hora, Catoche, que o pessoal quer saber. Carol, mas como assim eu ganharia, quanto que eu ganharia de dividendos com a Cirela? Então, meu menino Catochinho, coloca na tela pra gente aí. Se a Cirela, ela pagou nos últimos 12 meses 7,35% de dividendo, significa que a média mensal é de 0,61%. Então, pra você ter mil reais de dividendos aí todos os meses, você teria que ter investido 185 mil reais na Cirela. E aí você teria uma renda anual de mil, eu anotei aqui, de 1.128,5. Coisa boa ou não, Catoche? Muito boa. Tem que pensar no futuro ou não, menino de ouro? Com certeza, hein? De olho na sua aposentadoria. A segunda empresa é uma empresa do setor de energia elétrica, é a Transmissão Paulista. Põe na tela aí a sigla, é a TRPL4, tá bom, gente? Olha só, Transmissão Paulista, muita gente tem falado, né? A gente é a maior aí, a empresa de transmissão que a gente tem no país, de transmissão de energia elétrica. Transmissão Paulista que é responsável aí por transmitir 60% aproximadamente de energia elétrica para a região sudeste, quase 80% para o estado de São Paulo. Então ela é grande, ela é consolidada e ela vem crescendo sim, tá bom, pessoal? Mas, claro, a gente trouxe tudo completinho. Menino de ouro, põe na tela os indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista. Ticket TRPL4, PL de 5,90, PL baixinho bom, PVP de 1,40, ROIC 19,25%, acima de 10% a gente fala que tá muito bom, o ROIC também acima de 10%, 23,80%, entregou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 11,10%, liquidez corrente de 4,01% e dívida bruta pelo patrimônio de 0,32%, volta pra mim. Então, pessoal, olha só, empresa boa, vamos falar aqui do resultado dela aí do quarto tri com bons fundamentos. Então, já fica aí, né? Não é recomendação, mas isso tudo a empresa vale a pena, é uma empresa de bons indicadores. Agora, Catochi, vamos colocar também, que a gente aqui traz tudo mastigado pra vocês, os resultados apresentados aí pela Transmissão Paulista no quarto tri de 2020. Transmissão Paulista teve um crescimento de 8,4% no lucro líquido aí do quarto trimestre de 2020. O montante chegou a 374,4 milhões contra 345,4 milhões que teve lá registrado nos últimos três meses de 2019. E você aí se perguntando, mas será que eu entro na Bolsa? Será que eu viro acionista de boas empresas? Gente, é muito dividendo. Aliás, eu sempre falo isso, pessoal da Transmissão Paulista, que aqui tem um chazinho, se quiserem sentar aqui pra gente conversar aí sobre um pagamento maior de dividendos. Põe na tela a notícia! Transmissão Paulista já anunciou aí também, já avisou os acionistas, que vai pagar 524,4 milhões em dividendos. Presta atenção pra quem tiver ações da companhia até dia 30 de março. O pagamento será realizado dia 21 de maio de 2021, segundo o comunicado. Coisa boa, coisa maravilhosa, coisa incrível. Por quê, Catochi? Porque eu tenho Transmissão Paulista na carteira. Isso me trouxe uma alegria tão grande quando eu vi. Muito obrigada. E aí chegou a hora. Como é que eu... Carol, mas e aí? Quanto que eu teria que ter investido na Transmissão Paulista? A gente vai colocar. O meu menino de ouro, ele nunca falha. Coloca na tela aí, Catochinho, por favor, pra que eles saibam. Se ela pagou aí nos últimos 12 meses uma média de 11,10% de dividend yield, significa que ela teve uma média mensal de 0,93%. Então, pra você ter aí um dividendo mensal de R$1.000,00, você teria que ter um total de R$120.000,00. E aí você teria uma renda anual de R$1.116,00. Vamos pra terceira ação? Vamos, Catoch? Vamos embora. Simbora? É a BB Seguridade. Código na bolsa BBSE3. Setores aí da BB Seguridades. O próprio nome já diz. Seguro. Previdência aberta, né gente? Faz aí também, tá dentro do setor de capitalização. Serviços de corretagem. Então, é uma empresa consolidada, boa pagadora de dividendos e vem sendo. Tá certo isso aqui, Catochinho? Vem sendo. Vem sendo comentada esse ano aí. Bastante analista falou dela. E agora também, claro, a gente vai trazer pra você na tela os indicadores fundamentalistas. Lembra? É importantíssimo de se avaliar numa empresa na data de hoje. Coloca aí na tela, por favor, menino de ouro. Ticket na bolsa BBSE3 cotada hoje a 24,26. PL de 12,61. PVP 7,60. O ROIC de zero. ROIC de 60,27%. Um ROIC bem alto. Entregou nos últimos 12 meses um dividend de 5,57%. Liquidez corrente de 1,27. E a dívida bruta sobre patrimônio é de zero. Ou seja, nada. O que significa isso? Dívida absolutamente equilibrada. ROIC surpreendente. 60%, um ROIC altíssimo aí da BB Seguridade. Mas, como a gente falou, é importante avaliar o quê? Como a empresa vem se mostrando nos relatórios. E a gente também trouxe relatório apresentado da BB Seguridade. Lucro Líquido ajustado de 916,6 milhões no quarto TRI de 2020. Teve uma queda de 19,1% frente ao período de 2019, o mesmo período. E teve essa queda nos resultados. Volta para mim. Pessoal, setor bancário, setor que faz serviços de seguros, sofreram, pagaram menos dividendos, mas agora estão aí soltando freio de mão, voltam a se recuperar, tá bom? Teve essa queda? A empresa é ruim? A empresa, ah, Carol, apresentou um relatório ruim. Não, tá, gente? Observar a empresa ao longo aí dos 5 anos, 3 anos, pelo menos, tá bom? Não é só um resultado que vai mostrar se a empresa é boa ou ruim. E agora vem a parte principal. Mas, Carol, como é que eu teria R$ 1.100,00 aí se eu investisse? Quanto que eu teria que ter para ter R$ 1.100,00 de verba, money, né? Na BB Seguridade. Coloca aí na tela essa conta matemática para eles, por favor, Catochinho. Olha lá, se a BB Seguridade pagou um dividend yield de 5,57% nos últimos 12 meses, significa que ela teve uma média mensal de 0,46%. Então, para você ter um dividendo mensal de R$ 1.100,00, você teria que ter na ação um total de R$ 240.000,00. E aí você teria uma renda anual de R$ 1.104,00. Volta para mim. Lembrando, pessoal, Carol, é impossível investir na Bolsa? Não é, meu amor. Começa devagar. Vai no seu ritmo, vai em empresas boas, olha os fundamentos, olha os relatórios, tá bom? Sempre vale a pena. Sempre vai valer a pena, tá bom? Porque investir é pensar no futuro. E de R$ 100,00 em R$ 100,00, a gente vai vendo os juros compostos trabalharem. Tá bom, gente? Lembrando, não é recomendação de compra, é um vídeo de caráter educativo. A gente traz aqui fatos e argumentos para vocês. Comenta aqui embaixo comigo. Você aí, já investe em alguma dessas ações? Você já é sócio de alguma dessas empresas? Fiquem com Deus. Ó, um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo.